Bom dia, seja muito bem-vindo a esse canal, eu me chamo Marila Ribeiro e aqui é um espaço onde nós conversamos como construir uma vida mais simples e feliz através do seu guarda-roupa. Hoje eu quero conversar com você sobre como você pode economizar dinheiro. Eu recebo muito direct pedindo Marila, você pode dar umas dicas de como economizar dinheiro, de como deixar de ser consumista. Hoje eu vou ajudar você nesse assunto. Tudo que eu vou dizer aqui está relacionado com o seu consumo de roupa, mas você pode usar isso para tudo na sua vida. Mas antes, roda a vinheta. Como economizar dinheiro? Como viver dentro do seu orçamento? Como gastar menos do que você ganha para que você possa construir a sua independência financeira? Eita assunto que a gente tem um monte de guru por aí na internet falando do assunto, dando dica. Então quem sou eu, mero mortal, para ensinar vocês? Eu vou contar um pouquinho da minha experiência, porque o meu maior calo de consumo sempre foram as roupas. E como que eu mudei isso? Hoje às vezes eu passo um, meses. Eu nem sei, quando foi a última vez que eu comprei roupa? Acho que foi semana passada. Tem uma dudunazinha que eu ponho por debaixo das roupas, ela estragou o zip, isso aí é mais caro trocar o zip que comprar uma nova. Aí eu fui lá e comprei uma na promoção. Mas é assim gente, é muito esporádico, é quando a coisa estragou mesmo que eu vou lá e compro uma coisa. Para quem já foi muito consumista, quem me conheceu consumista sabe disso. E eu vou contar para vocês como que eu saí desse processo e cheguei aqui. Foi com técnicas, sem técnicas para educar o seu cérebro a consumir menos, você está morta. Teu cérebro foi educado a comprar, foi educado a consumir. Tudo nos leva a consumir. Você vai dar uma volta no shopping, o shopping é perfumado, tem música, é claro, é bonito. As lojas são bonitas, as vendedoras são educadas, tentam vender a roupa para vocês. E o Brasil é muito forte nisso, muito mais do que a Europa. As lojas no Brasil são muito competentes nesse sentido. Então é muito difícil você resistir. É muito difícil você dar uma voltinha no shopping e não voltar com uma sacolinha. Como é que você vai conseguir chegar nesse ponto? Você precisa educar o seu cérebro a não gastar. E a primeira coisa que você tem que fazer é usar o dinheiro vivo. Tirar o dinheiro da carteira, movimentar o dinheiro, faz com que o teu cérebro entenda que você está gastando o teu dinheiro. Porque você tirou ele da carteira, pegou na mão, o teu cérebro consegue raciocinar e dizer eu estou gastando o meu dinheiro. Você tira uma quantia, por exemplo, para passar a semana. Começa a comprar, vai falar, chega na quarta-feira, não tem mais dinheiro. Já gastei tudo, não acredito. Como é que foi? Onde que foi? Onde que eu gostei? Nem vi. Primeiras vezes que eu comecei a fazer isso, que eu era muito consumista gastando sempre com o cartão. Era bem isso que acontecia, gente. Eu chegava no terceiro dia e já tinha gastado o que eu tinha planejado em gastar na semana. Pensava comigo, alguém me roubou? E eu começava a olhar, gente, mas besteirinha aqui, uma besteirinha que eu tinha gastado. E um valor assim, significativo. Então a primeira coisa que eu digo para vocês, tire o dinheiro. Teve gente da Inglaterra que falou para mim que na Inglaterra o pessoal não está mais aceitando dinheiro em espécie. O que eu aconselho? Abre uma conta digital, porque hoje em dia a conta digital não paga nada. Transfira o dinheiro que você vai gastar na semana para aquela conta. No começo, para você poder controlar. Você tem que lançar seus gastos toda semana. Peça um cartão sem limite e débito. E aí só usa aquele cartão. Acabou? Acabou. Acabou, acabou. Quer dizer que você gastou demais, que você está em um consumo muito exagerado. Isso vai treinar o teu cérebro a viver dentro do teu orçamento. E mais do que isso, vai treinar o seu cérebro a não comprar. Gente, foi muito engraçado. Quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a olhar preço no mercado, que eu não olhava. Eu comecei a comparar preço. Várias coisinhas foram mudando na minha forma, porque eu tinha que fazer o meu dinheiro render naquela semana. Não era mais só passar o cartão. Não é besteira. Tem ciência por trás disso. Tente usar o dinheiro. Se não puder, faça as contas separadas. E tem um cartão contigo. Deixa o teu cartão que dá para você gastar à vontade em casa. E tem um cartão contigo que você só pode gastar se você colocar dinheiro. Dinheiro acabou. Você não pode gastar. Segundo passo, arrume seu guarda-roupa com frequência. No mínimo, no mínimo, quatro vezes por ano. É a cada três meses. Se você mora no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, no Nordeste, no Norte, Amazônia, que é muito quente, é importante que você planeje, coloque na sua agenda para você arrumar o seu guarda-roupa. Se você mora num lugar mais frio, que tem as quatro estações, é até que você consegue seguir as estações. Você não se programe. Por quê? Você precisa saber o que você tem em casa. Simples. Você tem um guarda-roupa lotado. Tem gente que diz para mim, Marila, eu tenho cinco portas. Eu tenho dois armários de quatro portas. Você sabe o que você tem lá? Como é que você vai saber se a compra que você está fazendo combina com o que você tem em casa? Se você gosta? Se você já tem um igual? Quantas vezes, quando eu era consumista, que eu comprava, eu chegava em casa. Ah, mas eu já tenho uma igualzinha essa. Gente, eu não precisava ter gastado esse dinheiro, meu Deus. Se você não sabe o que você tem em casa, você não consegue raciocinar quando você está comprando se aquela peça vai combinar com as outras coisas. E, principalmente, você vai comprar coisa que você já tem. Então, tenha o hábito de arrumar o seu guarda-roupa com uma certa frequência. Olhar o que você usa, olhar o que você não usa, entender por que você não gosta daquela roupa. Foi uma compra errada? Outro dia, eu comprei uma camiseta que era um tom bem amarelado. E, cada vez que eu colocava ela, eu não conseguia usar com as minhas peças. Porque ela era um tom quente e o meu guarda-roupa, os tons são todos frios. E aí, eu falei, gente, errei na peça. Errei na peça. E aí, eu comecei a prestar mais atenção quando eu fosse comprar uma, principalmente, camiseta básica que fosse branca, para ela não ser aperolada. Então, a gente vai aprendendo com os erros. Só que a gente só aprende isso quando a gente tem noção do que a gente tem em casa. Por isso que, quando a pessoa disse para mim que ela tem muita roupa, eu falei, para de comprar, pelo amor de Deus. Porque não é a quantidade de roupa que vai ajudar você a ser elegante, mas é a sua capacidade de formar look. Vou repetir a frase. Não é a quantidade de roupa que vai ajudar você a ser elegante, mas é a sua capacidade de montar look. Pare de comprar. Ai, Mariana, eu sou muito, muito, muito consumista. Como é que eu vou fazer? Dicas extra para as consumistas. Depois que você arrumar o seu guarda-roupa, defina. Aqui cabem 20 calças. Então, eu posso ter 20 calças. Eu só posso comprar uma outra calça quando uma sair. E não é assim, tirar a calça e dar para a sua secretária que limpa a sua casa, levar numa associação. Se responsabilize. Você vai tentar vender. Você vai perguntar para a pessoa se ela quer, se ela não quiser. Você não vai obrigar a pessoa a pegar. E aí, minha gente, vocês vão começar a ter dificuldade para descartar a roupa. Na realidade, você só deveria comprar uma outra quando uma estragar. Só quando sair uma, você tem o direito de comprar uma. Se você é muito, muito consumista, quando sair duas, você tem o direito de comprar uma para reduzir o seu guarda-roupa. Uma outra coisa que eu faço, que para mim funciona muito mais do que isso, porque eu não tenho muito espaço. Meu guarda-roupa é muito pequeno. E me irritava muito ter um pouco em cima, um pouco embaixo, sabe? Fazer as trocas de inverno e verão. Isso me irrita profundamente. Um dia eu vou ter um armário de três portas com tudo dentro. Mas o que sempre me ajudou muito foi criar metas. Quando eu conseguir colocar 10 mil euros na minha conta, eu vou comprar aquela bolsa que eu quero. E aí eu ia economizando. Quando eu cansava, eu ia lá e me dava a bolsa de presente. Eu faço isso até hoje. Tem uma bolsa cara que eu quero comprar. Já falei aqui umas três, quatro vezes quem me segue há mais tempo. Eu ainda não cheguei na minha meta financeira. Quando eu chegar na minha meta financeira, eu vou lá comprar a minha bolsa. Para mim funciona esse game, sabe? De dizer, eu vou economizar, eu vou fazer dinheiro, vou investir. Quando eu chegar em X valor, eu me dou um presente. Então, para mim funciona muito. Principalmente quando eu quero comprar alguma coisa cara. Uma saia de seda que eu estou namorando já faz também dois anos. E eu falei, não, quando eu atingir a minha meta financeira, eu vou me dar esses dois presentes. A saia e a bolsa. Porque são dois itens bem caros. Quando eu algo muito caro assim, eu faço um game comigo. Então, para quem é muito consumista, começa lá. Se eu economizar X por mês, eu me dou o direito de comprar uma pecinha de roupa para mim. Porque daí você começa a estimular. E principalmente, você começa a estimular o seu hábito de economizar. E a minha última dica. Você precisa saber criar looks. Infelizmente, nós nascemos numa cultura onde a gente não aprende isso do berço. As parisienses sabem isso do berço. Você conversa com ela, você... Mas me explica por que você combinou isso com isso. Ela não sabe o que explicar. Ela só sabe dizer o que fica bonito. E ela só sabe dizer o que fica bonito no corpo dela. Ela também não consegue ajudar uma outra pessoa. Porque ela aprendeu a vestir o corpo dela. Ela não aprendeu a vestir outros corpos. Você precisa aprender a fazer looks. Ponto. Não adianta você comprar revista, olhar blog de moda, pessoa no Instagram. Você precisa conhecer o seu corpo, seu volume corporal. Qual é os seus perfis comportamentais. Qual é a mensagem que você quer comunicar com a sua roupa, com o seu vestuário. E montar o seu estilo. Saber quem você é. Tem dificuldade com isso? Eu tenho um presente para vocês. Eu tenho a Parisense de coração. Um curso onde eu ensino você com práticas super rápidas, super fáceis. Arrumar seu guarda-roupa e a montar seus looks. A criar o seu estilo. Um curso acessível 12x de 84. O link vai estar na descrição. Entra lá e aprenda a criar looks. Você precisa. Quanto mais looks você criar, respeitando os volumes corporais que você tem. Respeitando a sua personalidade. Mais a sua autoestima vai melhorar. Mais você vai ter autoconfiança. Mais você vai se sentir melhor. Menos você vai ter vontade de comprar roupa. Porque você vai estar feliz com as roupas que você tem. Porque você sabe usar elas muito bem. Para fechar o vídeo. Primeiro passo. Troque o seu cartão de crédito por dinheiro em espécie. O seu cérebro vai entender que você está gastando. Segundo passo. Arrume o seu guarda-roupa com muita frequência. Você precisa saber o que você tem em casa. Para as mais consumistas. Faça um game com você. Só compre alguma coisa. Quando alguma coisa sair do seu guarda-roupa. De preferência, se saiu duas, compre uma. E se você quer uma coisa muito cara. Só quando você economizar X valor. Você vai se dar o direito de comprar aquilo. E por último. Aprenda a fazer looks. Para valorizar o seu corpo. Gostou desse vídeo? Então compartilhe com aquela sua amiga bem consumista. Para ver se ela muda um pouco de ideia. Ou para aquela amiga que está tentando deixar de ser consumista. E não está conseguindo. Conta para mim nos comentários. O que você mais gostou no vídeo. E se você quer saber como é a minha vida aqui. Me siga lá no Instagram. Lá eu sou Marila Ribeiro. Beijo grande. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.